literatura de cordel imagens do sertão aqui joão carlos espindola com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você e dessa vez meu amigo minha amiga nós vamos gravar aqui o cordel de número 388 de um total de mil romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no segundo canal imagens do sertão e se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal principal e também ainda não é inscrito no nosso segundo canal eu peço a você que procure o botão inscrever-se e deixe-nos aí a sua inscrição eu vou deixar o link do nosso segundo canal de literatura de cordel aqui na descrição desse vídeo para você se inscrever tanto aqui neste canal como também no nosso segundo canal de literatura de cordel ative as notificações ative também o sininho do youtube para que o youtube possa te avisar toda vez que nós gravarmos o novo romance de cordel na verdade as notificações o sininho do youtube são a mesma coisa deixe o seu like é isso mesmo o jovem é muito importante e compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que gostam de literatura de cordel o nome desse romance pessoal é o sacrifício do amor ou noivo ressuscitado é isso mesmo pessoal compartilha aí no seu whatsapp no seu facebook com aquelas pessoas que gostam de literatura de cordel o autor de este o nome da almeida filho o grande cordelista nordestino manuel de almeida filho o sacrifício do amor ou noivo ressuscitado vamos lá então pessoal nesse grande romance do autor manuel da almeida filho os olhos quando se amam atraem como os brilhantes a lembrança traz saudades desses mimosos instantes quando o amor dormiu no leito dos corações dos amantes amor é corrente mágica que prende ninguém não sente tanto mata como cura às vezes deixa doente no mundo ninguém tem força para cortar essa corrente o amor quando em raíza deixa oente sem ação seus fios misteriosos penetram no coração só se partem com a morte quando termina a paixão é nos laços amorosos que vivo preso também por isso conto um passado mostrando de onde vem as coroas de mistérios das glórias que o amor tem começou o nosso drama entre laços de amizade do pequeno rafael que a mão da fatalidade atirou com seis anos nos braços da orfandade foi no rio de janeiro onde o menino ficou sem roupa sem lá sem pão a sorte o a sorte o desprezou porém é que a caridade com as mãos o abraçou morava um rico casal na referida cidade joão veloso da silva e maria da solidade o modelo da virtude ou cofre da caridade um dia que rafael estava triste pensando que ia morrer de fome joão veloso ia passando observou a criança junto ao muro chorando joão veloso chegou perto com carinho perguntou meu filhinho porque chora me conte o que se passou que se eu puder dar um jeito a desgraça se acabou disse a criança em soluço rafael é o meu nome sou triste desprotegido a desdita me consome se não tiver proteção morro nas garras da fome sou órfão e sem parente quanto é triste a minha sorte aqui neste val de lágrimas não tenho quem me conforte diante da minha vista só vejo o quadro da morte joão veloso disse vamos que lá em casa se come dou pousada aos peregrinos para engrandecer meu nome de beber a quem tem sede e de comer a quem tem fome rafael seguiu com ele até a sua morada aonde foi bem servido por sua esposa adorada que abraçou o menino e não lhe faltou mais nada nesse tempo esse casal tinha uma linda criança com o nome de margarida de seus pais a esperança porque esse anjo era o leito da confiança rafael naquela casa tornou-se um ente querido todos estimavam ele por ser muito resolvido fazia qualquer mandado para tudo era destemido margarida que contava cinco anos de idade parecia uma estrela brilhando na imensidade via-se no seu semblante o emblema da virgindade no coração da menina germinou uma paixão que amou a rafael com loucura e ambição e jurou perante a deus ceder-lhe o seu coração rafael nunca pensava em ter aquela querida porque não compreendia o amor de margarida foi procurar um emprego para ver se ganhava vida passou numa redação encontrou um companheiro que lhe arranjou um emprego para ir ser gazeteiro vender revistas e jornais para arranjar o dinheiro quando joão veloso soube não tardou em protestar porém rafael lhe disse senhor queira desculpar eu quero ter meu dinheiro por isto foi trabalhar todos acharam direito a resposta do menino que seguiu a profissão embora que pequenino não sabia que a sorte reservava outro destino rafael no seu emprego gostou da colocação ficou trazendo jornais a casa do ex-patrão margarida era quem ia recebê-la no portão em margarida crescia um santo amor tão fiel que não se servia a mesa antes de ver rafael quando ele faltava um dia era uma taça de fel rafael não suspeitava esse amor de margarida ela só não revelava para não ser repreendida por isso se lastimava em querer sim ser querida rafael na redação foi um menino feliz o diretor do jornal chama ele um dia diz vai para a topografia trabalhar como aprendiz vai para a tipografia trabalhar como aprendiz já dentro de 12 anos se achava muito forte gostou dessa transferência porque melhorou de sorte quanto para margarida foi esse um golpe de morte ele pela inteligência no tempo de gazeteiro aprendeu primeiras letras com o seu bom companheiro que o ensinou com gosto sem precisar de dinheiro foi trabalhar com denodo na redação do diário quando passou a tipógrafo teve o aumento de salário e numa escola noturna entrou no ano primário já decorria 13 anos que margarida sofria por não ver o seu amado compreendeu que morria um dia fez um passeio só para ver se o via rafael vinha para aula ela contemplou ouvindo já estava um rapazinho achou o mais belo e lindo seguiu ao seu encontro apertou-lhe a mão sorrindo o moço ficou pasmado pois não a reconhecia e para se disfarçar perguntou o que havia ela o vendo acanhado lhe expôs o que sentia respondeu sou margarida filha de joão veloso que te dedico um amor tão puro e tão generoso que desde a tua ausência nunca mais tive um repouso fala e diz se me amas para eu certificar-me fala e diz se me amas para eu certificar-me porque só vivo pra ti precisarás confortar-me porque sem o teu amor prefiro suicidar-me rafael lhe respondeu compreendi o teu amor diante a tua paixão sou filho da mesma dor porém difere entre nós a posição do valor reconheço que és rica eu sou um pobre operário que trabalho pela vida ganho mesquinho salário com o suor de meu rosto é que como pão de diário estou estudando a noite por em breve lhe deixar porque os livros são caros e eu não posso os comprar portanto pela pobreza não poderei estudar por quanto veja corrente que nos separa querida sem luta não há vitória lhe respondeu margarida riqueza luxo e dinheiro são passatempos da vida me responda se me amas porque anda porque nada não me afronte por tua felicidade me responda se me amas porque nada não me afronta por tua felicidade para lutar estou pronta de ti só quero amor o resto é por minha conta pessoal até peço desculpas pelo erro da leitura ali é que às vezes a digitação está apagada rafael lhe respondeu margarida tenha calma porque sinto que te amo com todas as forças da alma e com aquela resposta a menina bateu palma perguntou a rafael os livros que estava dando depois da resposta disse os livros que eu for passando vou trazendo para você e os mesmos estudando então margarida agora os livros que estudava trazia-os para rafael e sempre o visitava com relação ao estudo mas nada ele falava rafael com o esforço que fazia sua amada subia de grau em grau e de escada em escada também de escola em escola sua força era falada porque sua inteligência revogava sua sina fazia cursos brilhantes que dava gosto a menina que se esforçou e botou para estudar medicina porém a despesa agora de mais a mais aumentou rafael para estudar o trabalho abandonou porém margarida firme nunca ele desprezou a jovem todos os dias com rafael conversava escondida de seus pais trazia o que lhe faltava roupa sapato e chapéu tudo era ela quem dava então o moço estudava lá na universidade os mestres gostavam dele pela força de vontade até que chegou o dia da maior felicidade porque ia ver exame para médico veterinário e um grupo de rapazes sempre estudava diário para ver quem ganhava o prêmio daquele educandário margarida quando soube daquela grande aventura para rafael comprou logo o anel de formatura porque sabia que ele não perdia a aventura então todos os alunos suas teses prepararam e no dia do exame os professores chegaram os alunos um a um com cuidado examinaram o diretor levantou-se e falou para todo o grêmio das teses que examinei rafael sem ser boêmio está em primeiro lugar é quem vai ganhar o prêmio havia uma grande festa por ordem do presidente margarida que estava naquela hora presente sentia um prazer tão grande quase morre de contente rafael nesse momento não havia outro recurso tinha que agradecer com excelente discurso o fez pela homenagem que recebeu em seu curso à noite no grande baile rafael e margarida gozaram todas as delícias dos prazeres desta vida rafael se embalava sobre os braços da querida margarida disse um moço hoje é chegado o momento de agradecer-te as finezas prestando meu juramento que só falta empregar-me para pedir-te em casamento é verdade que eu sou um médico veterinário porém falta referência de um homem milionário para me apresentar para eu ganhar meu salário assim passou muitos dias sem ele ser colocado porém em dado momento apareceu um chamado do rio grande do sul para médico habilitado então margarida foi falar com seu amante perguntou se ele queria ir para a terra distante ele disse que faltava era um representante a menina respondeu-lhe não por isso você vai o levarei como amigo e lhe apresento a papai peço para colocá-lo minha palavra não cai aceita a proposta ela levou no mesmo dia fez a representação da forma que merecia João Veloso respondeu-lhe que seu pedido fazia Rafael a João Veloso a mercê agradecia e com três dias depois ele já se despedia com destino a Porto Alegre em um parquete partia margarida esse dia entre gemidos e ais pedindo a Deus que o noivo fizesse a viagem em paz para casa quando voltasse que ele pedisse a seus pais Rafael em Porto Alegre foi que soube do passado que uma febre terrível estava dando no gado por esse motivo foi que houve aquele chamado foi para o departamento assumir a colocação de lá transferiram ele para a fazenda União onde foi curar o gado exercendo a profissão era esse fazendeiro o coronel João Clemente tinha nove filhos homens e uma filha somente suas faces pareciam a estrela do oriente chamava-se Catarina um querubi encantado sua boca era uma rosa lábios um cravo encarnado só mesmo um homem de ferro não ficava apaixonado então Catarina amou a Rafael com coragem porém o moço inocente não conheceu a passagem enquanto a jovem gravou em seu peito aquela imagem Catarina era uma dessas que a um homem encantava porém Rafael dizia diante a beleza não deixarei margarida nem mesmo por uma santa acho que foi erro de digitação quando ela lhe escrevia narrando a grande paixão ele recebia as cartas lia com satisfação matando as grandes saudades que tinha em seu coração decorriam quatro meses que ele estava empregado no esforço do trabalho pegou a febre do gado na casa do fazendeiro caiu doente e acamado a febre era perigosa quando a pessoa pegava morria em poucos dias era raro que escapava Rafael era um desses que no leito delirava quando Catarina o viu naquela grande agonia prostou-se ao pé do leito como enfermeiro servia como uma mãe por um filho as suas dores sentia o fazendeiro mandou um filho a tudo e a mais procurar em Porto Alegre os médicos especiais veio uma junta médica para tratar do rapaz para fazer o tratamento fizeram exame primeiro depois viram que a moléstia disseram ao fazendeiro que talvez ele escapasse se houvesse muito dinheiro então disse o fazendeiro se for por dinheiro não podem tratá-lo com gosto peçam o que for de razão que esse dinheiro salvá-lo ele tenha salvação começar o tratamento com dieta rigorosa porque a doença era por demais contagiosa Catarina era enfermeira como uma mãe carinhosa às vezes ela à noite tinha alguma às vezes ele à noite tinha alguma piora e Catarina sozinha momentos que via hora partire-se os fios da vida e o espírito ia embora porém com grandes esforços que a moça trabalhava e também a junta médica que em nada descansava com 95 dias já o rapaz se sentava só dentro de 4 meses ficou restabelecido os médicos disseram a ele você dessa foi nascido porém se não fosse esta moça você já tinha morrido primeiro agradeça a Deus segundo agradeça a ela e terceiro ao dinheiro que ele fez uma ação bela mas você era defunto se não fosse a força dela Rafael ficou pensando naquele depoimento estava desempregado desde aquele momento o que tinha ganho antes não pagava o tratamento pensava ir para o rio se casar com Margarida mas lembrava Catarina uma alma tão querida que com esforços e lágrimas tinha salvo a sua vida fazia mil pensamentos diante um caso daquele o irmão de Catarina por ser muito amigo dele deu-lhe um conselho de pai de muito bem para ele então o rapaz lhe disse desvende este mistério pois Catarina confia em seu honrado critério se não se casar consigo vai findar no cemitério a nossa família é grande rica e muito ilustrada você se casando nela sua pessoa é honrada a conta do tratamento com isto fica sanada você é moço e solteiro é formado e tem talento portanto deve ir pedir Catarina em casamento que os manos e os velhos darão o consentimento Rafael disse o quadro não tinha resolução para deixar Margarida era a maior traição para recusar Catarina era uma ingratidão Catarina o adorava como quem adora um santo mas ele por Margarida tinha o amor sacrossanto quando a saudade apertava seus olhos vertiam pranto ao depois do tratamento Catarina adoeceu porque durante três meses muito pouco ela comeu devido as noites de sono as suas forças perdeu devido a grande fraqueza caiu mesmo para morrer com pneumonia aguda era triste o seu sofrer teve noites que pensaram dela não amanhecer Rafael muito tristonho envia um quadro daquele sentia muito em tecido pelo tratamento dele vendo agora Catarina perder a vida por ele porém como Deus é pai olhou aquela amargura só para mostrar o fim daquela amizade pura com um mês de sofrimento a Catarina deu a cura a jovem quando viu já boa, corada e forte disse graças a Jesus revogou a minha sorte porque eu ainda vi a cara preta da morte Rafael dentre os carinhos daquela noiva querida de vez em quando chegava cartinhas de Margarida ele não sabia mais o que fizesse da vida um dia lá na fazenda chegaram umas pessoas trouxeram para Rafael muitas informações boas que tinha um lugar para médico no estado de Alagoas então todos afirmaram ter lido em um jornal que estavam procurando um médico especial no aprendizado Satuba bem perto da capital Rafael com a notícia contente disse que ia porém Catarina triste disse que não consentia pois se ele viajasse lá nunca mais voltaria juntou-se o velho e os filhos foram também protestar dizendo que Rafael não tinha que viajar porém o moço lhes disse eu preciso trabalhar com jeito e muita conversa o rapaz deu seguimento afirmando a Catarina prestando um juramento que com um ano voltava para pedi-lo em casamento então todos concordaram para o moço se empregar porém Catarina disse se no prazo não voltar pode julgar-se assassino pois vou me suicidar com despedidas e choros foi que o moço embarcou com destino a Maceió lá no dia que chegou seguiu direto a Satuba aonde se colocou escreveu a Margarida porque faltar não podia dela recebia cartas contando quanto sofria e Catarina também toda semana escrevia ele recebia as cartas e a ambas consolava diante daquele problema a vida se complicava porque ele não sabia mais a quem era que amava a Catarina devia até sua própria vida o estudo e posição os devia a Margarida não encontrava remédio para curar sua ferida diante das duas dívidas não sabia quem pagasse para cumprir seu dever não sabia quem amasse seu crânio não resolvia com qual das duas casasse perante essas agonias a Jesus fazia prece pedindo que das alturas a resolução lhe desse pois ele não descobria mais da vida o que fizesse pedia por esta vida ó meu Jesus salvador dai minha santa proteção neste momento de horror fazeis com que não me chamem de infame e traidor então diante dessas preces chegou em seu pensamento que seu meio era pedir Catarina em casamento ele escreveu uma carta mandou no mesmo momento quando a carta lá chegou o prazer foi em geral então o velho mandou-lhe logo um cheque especial para receber 20 contos no banco da capital dizia a carta que era para o seu arrumamento e com 10 dias seguisse para fazer o casamento que lá na fazenda estava tudo já em andamento Rafael foi para o banco os 20 contos tirou falou no departamento uma licença arranjou e com 10 dias de prazo em Porto Alegre saltou saltando foi a fazenda quem festa se achava Catarina era uma deusa que no seu trono brilhava quando avistou Rafael de contente soluçava no outro dia às 10 horas o moço então se casou como quem está sonhando por esse drama passou com Catarina de lado para Maceió embarcou chegando foi a Satuba com a esposa querida como quem está dormindo foi que despertou a vida sentiu um choque tremendo ao relembrar Margarida pensava consigo mesmo o que tinha acontecido se estava no outro mundo em algum campo perdido ficou tão contrariado pensou que tinha morrido depois foi que conheceu quando foi a Maceió pediu a um seu amigo que dele tivesse dó porque estava no drama de feitiço catimbó então nunca tinha achado um amigo como aquele se escrevia Margarida nas cartas falava nele por esse meio a menina conhecia o amigo dele Rafael muito espantado contou tudo ao amigo e disse eu neste drama só conto mesmo consigo pois vejo que só você me livra deste perigo como já estou casado não posso mais fazer nada relembrando Margarida sinto a vida cabrunhada a consciência me obriga eu não deixá-la enganada portanto eu peço ao amigo mandar-lhe uma carta urgente mandando dizer a ela que eu aqui caí doente com congestão cerebral morri quase de repente o rapaz prontificou-se fazer o que ele pedia e passando cinco dias Margarida recebia uma cartinha de luto que lendo quase morria os seus pais lhe perguntaram o que tinha acontecido ela expôs toda a verdade que o noivo tinha morrido então o mundo pra ela tinha desaparecido escreveu uma cartinha relembrando a sua dor para o amigo fiel agradecendo o favor em ter lhe dado a notícia da morte do seu amor enviou também um cheque para tirar no tesouro o dinheiro e erigir uma catatunda em decoro com o nome de Rafael escrito em letras de ouro na carta reafirmava as dores do sofrimento que no mundo não havia pra ela mais casamento era coberto de luto até o seu último momento então mandou dizer missa em toda igreja e capela para a alma do amado sempre acendia uma vela e toda noite rezava sozinha no quarto dela de ano em ano escrevia ao amigo dedicado renovando as suas dores por mais um ano passado do sombrio aniversário da morte do seu amado o amigo de Rafael em grande perturbação mostrou-lhe o cheque e a carta ele leu com atenção sentiu a dor da saudade transpassar-lhe o coração deu o dinheiro de esmola por não ter o que fazer quase louca ainda pôde ao amigo agradecer com desgosto vivia em ponto de enlouquecer porém é que Catarina vivia bem consolada sentindo-se em gravidez chegando a data marcada foi para a casa dos pais para a sua antiga morada então naquela viagem Rafael lhe acompanhou chegando em Porto Alegre a esposa descansou com duas horas morreu só a criança ficou todo mundo lamentava a morte de Catarina e Rafael sentiu muito daquela horrenda sina batizou sua filhinha com o nome de Albertina Rafael com esse golpe ficou a se lastimar as saudades da esposa não podia suportar para ver se a esquecia resolveu-se a viajar ia ver se encontrava quem a sua dor curasse porém seu sogro lhe disse que ele não viajasse e podia fazer isto se a criança ficasse porque todos da família adoravam a menina então o velho dizia que sua neta Albertina na fazenda preenchia o lugar de Catarina Rafael sentia muito se apartar da filhinha porém depois refletiu que levá-la não convinha e na casa do avô tudo para ela tinha então falou com o sogro seu pedido aceitou despediu-se dos amigos em Porto Alegre embarcou para o Rio de Janeiro chegando lá se hospedou em um hotel residia dizendo ser viajante foi um dia na igreja num altar muito galante viu Margarida rezando estava mais fascinante então chegou para perto ficou atrás da donzela como estava bem juntinho ouviu bem a prece dela rogando a Jesus por ele desta forma orava ela ó meu Jesus sacro santo por vosso sangue fiel dai perdão a todas as culpas da alma de Rafael sabeis que por sua morte eu vivo bebendo fel Rafael ficou de forma que tremia até a fala ali não cumprimentou-a só para não perturbá-la porém foi lá para a porta da igreja esperá-la quando ela foi saindo Rafael se apresentou então pedindo licença a jovem cumprimentou se ela era Margarida o moço lhe perguntou ela respondeu que era pediu que ele fizesse o favor de lhe dizer o negócio que quisesse o rapaz interrogou-a responda se me conhece Margarida olhou bem desta forma respondeu no senhor vejo o retrato do meu noivo que morreu sem ele não é possível que há três anos pereceu o moço respondeu firme de Rafael sou irmão ele sempre me falava em seu nome com paixão eu vim me casar consigo me diga se quer ou não então Margarida disse me desculpe se quiser para se casar comigo homem algum tem mistério nem mesmo um homem de ouro não me terá por mulher porque eu sei que não acho outro homem como aquele jurei de morrer solteira se não me casar com ele até meu último momento ainda honro os ossos dele disse o rapaz Rafael fez-te a maior traição já expirando pediu-me para eu pedir-te perdão só digo se perdoá-lo diga se perdoa ou não Margarida respondeu seja traição que for perdoa ainda que ele fosse Judas traidor e se ele ressuscitasse seria o mesmo amor Margarida disse o moço eu sou teu Rafael que te trai obrigado pelo destino cruel vou te contar a verdade como te fui infiel contou como adoeceu e como foi bem tratado como conheceu Catarina como por ela foi amado enfim contou todo o drama diante o que foi passado findou Margarida disse o nosso amor não tem fim porque ninguém foi culpado foi Jesus que quis assim que pagasses a Catarina e viesses pagar a mim portanto me acompanhas que tudo está perdoado chegando disse aos seus pais Deus olhou o meu estado eis aqui eu te apresento meu noivo ressuscitado este é aquele menino que a dez de fevereiro papai o trouxe da rua no momento derradeiro dele matamos a fome hoje é seu genro e herdeiro os velhos com muito gosto a Rafael abraçaram o rapaz contou o drama bem feito e decente acharam para o feliz e mineu mês e data contrataram emocionante essa história Rafael foi ver a filha o velho não entregou o moço nessa viagem até Maceió chegou para o Rio de Janeiro o seu amigo levou já havia grande festa quando os amigos saltaram e naquele mesmo dia para a igreja marcharam Rafael e Margarida perante a Deus se casaram no ato do casamento o mistério se passou porque cupido orgulhoso naquela hora baixou com os louros da vitória os dois jovens curou que eles ainda vivem me disseram alagoanos que esse caso passou-se fazem até poucos anos e dizem que é verídico salvo erros ou enganos a história terminou-se linda e bela como a flor Margarida foi viver embalada no amor ainda alcançou a vitória Deus gratificou na glória a moça que tem pudor